Ainda não há sinal do Perry. Estamos a ficar sem tempo. Vamos abrir os presentes. Ei, olhem, pessoal. É o Perry. Estamos todos juntos, afinal. Este é o melhor Natal de todos. Que seja um bom Natal. Que seja um bom Natal. Que seja um bom Natal. E o polícia no novo. Que seja o melhor de sempre. E todos os teus presentes. Fantásticos, inteligentes. E o desnano novo. Vocês estão a fazer o quê? A família está cá também. Do México e Jerusalém. E sabe tão bem. Dinheiro e o menor. A festa que só melhora. Um soro secreto agora. Olhe, 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 olhe. E boas missões a todos vou dar. Claro, deixa lá. Um poncho. É para eu levar. Um poncho. Um poncho. Um poncho. Um poncho. Um poncho. Uma carbonadora é o que eu vou ter. Que ninguém possa converter. Parabéns que o posto já vai saber. Em dois idiomas. Bons puxões vou dar, a começar por ti E ligo as festas, eu cá sou assim Eu quero mandar em todos, adoro o mar a rodos Enganos, vocês são tolos, tudo será pior E tudo o que desejares, será para recordares E nós nunca mencionamos, o melhor bolo é Bons puxões